E aí, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, pode parar, pode parar de agonia, pode parar de ansiedade, pode parar de zoeira, pode parar, pode parar, tem coisas que só Deus resolve, para de querer resolver o que é pra Deus resolver, o que você tinha que fazer, você já fez, larga agora a mão disso, fica em paz, sossega, descanse e confia, deixa esse coração aí descansado, deixa esse negócio aí quietinho, já fez sua parte, já orou, já jejuou, já fez sua parte, já conversou, já apresentou a Deus, já fez sua parte, tem coisas que é só pra Deus fazer, o possível tu já fez, já minha pastora, agora pode parar de agonia, agora é com Jeová, deixa ele trabalhar, deixa ele fazer, não se meta mais não, deixa eu dizer uma coisa, Abraão e Sara tinham uma promessa, todo mundo já sabe dessa passagem bíblica, e eles estavam esperando o filho da promessa, só que a Sara não aguentou tantos anos se passando, não aguentou esperar, e o que foi que ela fez, ela trouxe H para a história dela com Abraão, e não deu coisa boa não, deu coisa ruim, deu problema, deu atribulação, deu angústia, deu discussão, deu zombaria, deu humilhação, porque ela botou as mãos dela no meio, Deus está mandando dizer, fica quieta, fica quieto, agora quem vai fazer sou eu, espere no meu tempo, descansando, então descansa, sossega e confia, porque agora é com Jeová, não queira meter sua colher mais não aí, pra você não azedar a panela, a comida que está na panela, deixa Jeová trabalhar no manto, viu, Deus lhe abençoe.